Hoje vai ser uma festa! Bolo Guaraná e muitos doces para a nossa rainha dos baixinhos, Xuxa! Que tá fazendo aniversário, mas quem ganha o presente? Fala Everton, Rua, quem é que ganha o presente? Nós, os eternos baixinhos da nossa rainha, Xuxa! Rainha, feliz aniversário, você é parte da minha história. Eu sou sua eterna baixinha, tá? E quem discordar, discorde aí na sua casa, tá? Aqui não, no meu programa, minhas regras, sou baixinha sim. 1,71m de altura, mas eu sou baixinha sim, tá? E como você mesmo disse, tudo pode ser, o que quiser será. Xuxa, você é responsável por não deixar, né? A gente deixar de sonhar nunca, então muito obrigada. Um beijo da sua eterna rainha, Poquita. Sabe que eu sou Poquita da Poca, né? Tem as Paquitas e tem a Poquita, tá amor? Então já deu pra sentir que hoje o TVZ vai ser pra lá de especial. Então vamos fazer uma festa linda pra comemorar os 60 anos da nossa eterna rainha dos baixinhos. Hoje o Multishow tá homenageando a rainha e daqui a pouco tem Tata Werneck entrevistando a Xuxa no Lady Night. E mais tarde vocês vão assistir o show que rolou no navio da Xuxa. Vambora. E ó, que ela é uma inspiração pra todos nós, não é novidade? Tudo que essa mulher tocou virou tendência. Do jeito de falar, dos looks, inclusive famosas como a Anitta, já desfilaram por aí com looks inspirados na nossa rainha dos baixinhos. Olha aí a patroa. Nossa patroa no Grammy com o último vestido do show da Xuxa. Maravilhosa. Belíssima, mas as duas. Ficou incrível nas duas. Babadeira. E quando a rede social de dancinha nem sonhava em nascer, a Xuxa já era trend. Olha essa coreô com a Rita Lee em 1987. Roda aí. Que coisa mais linda, gente. Que coisa mais linda. Duas rainhas e um beijo pra você também, Rita. A gente te ama desde sempre pra sempre. E as inspirações não param por aí. Durante a gravação do seu DVD, o Luan Santana usou um figurino que lembrou muito as roupas da Xuxa que ela usava no show. Muito parecido. Olha aí. Olha lá. O Luan. Ali. Arroba virou festa. Semelhança. Eu achei. Eu achei assim que ele mirou no Elvis, na verdade, assim, acertou na Xuxa. Muito bom. Beijo, Luan. Ela é trend das gringas. E também a Miley Cyrus usou um visual parecido com o da apresentadora brasileira. Vamos ver aqui. Eu achei que lembrou. Eu achei assim, um pouco lembrou a estética da rainha. Tá? Ela sempre ditando moda. E pra nossa interatividade. Manda pra gente qual frase. Qual fase. Desculpa. Erros em Paris. Desculpa, gente. A fase. Qual fase. Qual fase da rainha mais te representa. Mostra pra gente aí a Xuxa Fitness. Cadê a Xuxa Fitness? Xuxa Fitness. Parece que ela saiu diretamente de um filme, né, gente? Nos anos 80. Muito musa. Tá? Uma pegada assim. Vou ficar paradinha. Eu tô tomando esporro da diretora que eu fico me mexendo igual um... Vou parar. Vou ficar quietinha. Tem que falar, senão eu não paro. Bora. Próxima fase da Xuxa. Xuxa Baixinha. Anos 80 com o Chuquinha. Fala. Quem não usou a Chuquinha? Eu usei. Vocês usaram a Chuquinha? O Juan tem cara de que usava a Chuquinha. Hoje tu usa. Muito bom. Eu usei muita Chuquinha. Xuxa Mulherão. Próxima fase. Cadê a Xuxa Mulherão? Tá, Malu? Gente, olha a beleza desta mulher. Olha este rosto. É um Mulherão mesmo. Ali anos 90, mais ou menos, diretora? Anos 90, anos 90, franjão, pá. Agora, próxima fase. Careca. Vocês sabem por que ela ficou careca, né? Não sabem? Simplesmente. A Sasha. A Sasha simplesmente sentou a mãe dela na cozinha e raspou o cabelo da mãe. Ela, olha isso. Uma mulher linda, careca, maravilhosa. Inclusive, eu tenho muita vontade de ficar careca. Eu tenho muita vontade, sabia? De ficar careca. Eu acho style, acho assim, inspiração. Ela tá me inspirando. Acho que já tá me inspirando mais ainda. Tô com fone quito. Bora pra próxima. Próxima fase, produção. Toda poderosa, franjão, cabelo curtinho, mas ainda ali tem um franja. Então vocês vão lá e vão comentar lá no Twitter qual fase vocês mais gostam da rainha, qual vocês mais se recordam de momentos com a rainha. Então vocês vão votar lá no Twitter. Então a interatividade... Aí vocês mandam lá no Twitter tudinho pra gente qual vocês mais se identificam com a fase da nossa rainha. Manda foto, manda parabéns e tudo mais. Então a hashtag vocês já sabem é TV Zepoca. Eu tô de olho em tudo. Nos intervalos eu sempre dou uma fuxicada lá no Twitter pra ver o que vocês estão falando de mim. Então falem bem de mim, tá? Eu tô de olho em tudo.